Saudações, eu sou o professor Hermes do Cassiano e olha, cuidado com o golpe da semente da rosa do deserto. Você pode cair ou talvez já tenha caído. Sim, tem muita gente vendendo semente aí de rosa do deserto amarela, semente de rosa do deserto negra e existe um golpe aí nessas vendas. Quer saber o que é que eu tô falando? Eu vou te explicar tudo nesse vídeo agora. Se você é novo aqui no canal, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda, aproveita e se inscreve no canal, marca o sininho, tá? E se você já gosta dos conteúdos que nós produzimos, você pode apoiar se tornando um membro. Clique no botão de seja membro, que está aqui embaixo. Olha, uma das coisas que ainda acontece muito, apesar de eu já ter falado disso aqui no canal, é o famoso golpe da semente, é o que eu chamo assim. O que seria o golpe da semente? São pessoas que vendem sementes de rosa do deserto, alegando que aquelas sementes são sementes de uma determinada cor de flor, determinado tipo de flor. Então, as mais comuns, semente de rosa do deserto negra, semente de rosa do deserto amarela, semente de rosa do deserto dobrada, triplas, enfim. As pessoas vendem a semente indicando qual é a flor que vai sair daquelas sementes. E eu já te aviso aqui de antemão, isso é impossível, tá? Então, se você ver anúncios de sementes por aí, prometendo que aquela semente vai dar a origem a um determinado tipo de flor, eu já te adianto que aquele vendedor ali, ou ele é muito mal informado, ele acha que está falando a verdade, ou ele sabe que não está falando a verdade e está dando uma de esperta acima de você, tá? Então, você tem que ficar de olho nisso. Por quê? Vou te explicar nesse vídeo agora. Gente, ó, para explicar o que eu estou falando, eu vou mostrar duas flores. Olha essa aqui, olha só. Olha que flor belíssima, né? Simples, singela, mas é bem florífera, tem vários botões aqui, tá? E vou mostrar uma muda que é irmã dessa aqui, tá? Ambas vieram da mesma vagem. Olha essa aqui, é uma já dobrada, tá? Está em primeira floração dobrada e é um tom de branco com rosa. Essa aqui já é singela e olha que são bem diferentes, né? Mas elas são da mesma vagem, ou seja, são filhas das mesmas plantas. E olha a diferença entre elas. Eu estou mostrando dois exemplos, tá? Estou mostrando dois exemplos. E se eu te perguntasse qual seria a cor da flor da planta mãe e da planta pai, digamos assim, aquela que doou o pólen, aquela que gerou as vagens. Se eu te perguntasse quais seriam as cores das flores, será que você arriscaria acertar? Acho bem difícil você acertar, viu? Porque, olha, por mais incrível que pareça, essas duas plantas aqui são filhas do cruzamento de uma rosa do deserto negra e uma rosa do deserto amarela. Uma L14 e uma amarela dobrada linha de semente, muito bonita. E eu fiz o cruzamento entre essas duas plantas. E olha só exemplos de resultados. Então, o que acontece? Muitas pessoas compram as sementes, né? E como a semente até a planta florir já leva pelo menos ali um ano, não dá tempo da pessoa reclamar com o vendedor. Então, o vendedor vai lá prometer a flor que vai sair lá naquela semente. Você vai comprar ali na esperança de que vai dar certo. E daqui a um ano ou mais, quando florir, você nem tem mais o contato daquele vendedor. O vendedor já sumiu. E você não tem mais direito de reclamar depois de um ano, tá? Então, isso é o que acontece bastante. Então, não existe essa possibilidade de você garantir a cor da flor pela semente da rosa deserta. A genética das rosas desertas ainda não é uma genética estável. São plantas que, digamos, foram domesticadas há pouco tempo, tá? Então, essas flores que a gente tem, essa diversidade grande de flores que a gente tem das rosas desertas, elas não são características estáveis. Ou seja, você vai fazer o cruzamento entre duas flores e vai sair flores completamente diferentes daquelas matrizes ali, tá? Então, a tendência maior, inclusive, é puxar para a cor rosa. Vai sair muitas flores rosas, simples, porque é a cor selvagem, é a cor que está presente na natureza e, geralmente, é a que mais se manifesta. Tá gostando do vídeo? Ó, aproveita e deixa o like, tá? Curte aí que você ajuda demais aqui o canal. Então, não adianta. Por mais especialista que aquele produtor, aquela pessoa que está vendendo ali a Leg C, né? Então, se alguém quer garantir a cor da flor, diz que garante a cor da flor pela semente, essa pessoa não está falando a verdade. Porque com o rosa deserto não é possível você fazer isso. Existe um experimento que é possível fazer para tentar conseguir a maior taxa, digamos, de acerto do tipo de flor desejado. Mas é um experimento que leva ali pelo menos uns cinco anos. O que é? Você pegar duas flores, né? Por exemplo, essas duas aqui, eu fazer um cruzamento entre elas. E aí, daqui a três meses, eu colho as sementes, né? Ah, cem sementes. E aí, dessas cem sementes, eu planto. E aí, espero mais um ano para ver as flores, o que vai aparecer. E aí, eu seleciono aquelas flores que eu tenho, que eu acho mais interessante. Faço o cruzamento entre elas. Espero três meses, colho as sementes de novo, mais um ano até ver as flores. E aí, eu vou selecionando, ao longo dos anos, aquelas flores específicas que eu tenho interesse, com aquelas características específicas. A tendência, à medida que eu vou fazendo esses cruzamentos controlados, repetidos, ao longo de cinco, seis anos, é haver uma maior taxa de plantas com aquelas flores, com aquelas características que eu desejo, né? A cor da flor, o tipo de flor. Mas, olha só, é algo que leva cinco, seis, sete anos para você conseguir ter uma maior proporção. Comercialmente, para as pessoas que vendem rosa deserta, isso é inviável. Por isso que ninguém faz isso, tá? Então, o que é que as pessoas fazem? Fazem enxertos, né? A maneira mais rápida para você garantir a multiplicação de uma flor especial, é através de enxerto, e aí você consegue garantir que vai ser aquela flor mesmo, né? Você vai tirar a genética, vai cortar um galinho e enxertar em uma outra planta, e a genética daquela flor vai se manifestar naquele enxerto, aí não tem para onde correr. É a única maneira, tá? De garantir. Você comprar uma rosa deserta, tendo certeza da flor que vai vir nela, é se ela for enxertada, ou se ela for uma planta de semente que já tenha florido, pelo menos uma vez. Então, você que é meu seguidor, você que é minha seguidora, não caia no golpe da semente. A genética da rosa deserta não permite que ninguém consiga afirmar a cor e o tipo de flor apenas pela semente, tá? Então, não caia nessa. O máximo que um vendedor pode afirmar é a matriz, as matrizes que geraram aquelas sementes. Isso aí pode dizer que eu estou vendendo essas sementes, e essas sementes são resultados do cruzamento de flor tal com flor tal. Ele afirmando isso, ele está sendo honesto. Ele não pode dizer é que dessa semente aqui vai sair aquele tipo de flor que você está desejando. Isso ele não pode dizer de jeito nenhum, tá bom? E aí, você já caiu no golpe da semente? Conta pra mim aqui nos comentários que eu vou gostar de saber. E é isso, gente. Se você me segue, você está sempre bem informado e bem orientado aí no cultivo das rosas desertas. Eu espero que esse vídeo tenha sido útil pra você. Não esqueça de curtir e compartilhar, tá? Me segue também no Instagram e a gente se vê no próximo vídeo. Um forte abraço. Tchau, tchau. Tchau, tchau.